A 6ª edição da Gala do Desporto voltou a consagrar todos os campeões de Odivelas que durante o último ano esportivo se notabilizaram a representar o Conselho e o país em diversas modalidades e competições. Cerca de 700 pessoas, atletas, dirigentes, famílias e amigos assistiram com orgulho à atribuição de medalhas de mérito desportivo pela Câmara Municipal de Odivelas, reconhecendo o brilho e a dedicação dos atletas e clubes audiolenses. Na abertura do evento, o vereador do Desporto da Autarquia, Paulo César Teixeira, fez questão de realçar a importância do decídio desportivo lembrando que o município tem muito orgulho no trabalho que todos os dias é feito pelos nossos atletas e lembrou o desafio que é colocado a Odivelas no próximo ano já que em 2020 seremos cidade europeia do desporto. Nesta noite de distinções, mas também de exibições desportivas, a cargo do Jesse Live Club, um dos pontos altos foi sem dúvida o momento da atribuição da distinção em excelência desportiva que este ano homenageou Hélder Pontes, presidente do Judo Clube de Odivelas e que foi um dos grandes impulsionadores desta modalidade no nosso concelho.